Popcorn Ochoplo Cipoca Cipoca Que delícia Cipoca Ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá Pipoca Ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá A mãe diz que pipoca é besteira, que não faz nem cheira Que é um monte de nada Vai ver que ela tá meio boboca Sou no vidro a pipoca, base de tonelada Diz que é pra devorar o almoço, que pipoca eu não posso Pipoca, como até o caroço, sem a tal tem um troço Pipoca Ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá Pipoca Ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá Eu sei que é importante comer, pra ele desenvolver, ficar mais forte que o touro Mas sim, importante mesmo é pipoca e a mamãe não se toca, que isso é um estouro Eu gosto quando vou consumir, não adoro quando eu adoro Meu amor se vira numa pipoca, porque senão eu choro Me dá que eu nunca mais choro Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá Pipoca Ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá Olha a pipoca, quem vai querer? Eu gosto só da minha pipoca Pipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá Pipoca, ah, cheiro de pipoca tá rolando no ar Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando no sofá Pipoca, olá, comendo o dia inteiro, esparramando e comendo o dia inteiro